A Criatividade é fascinante. Dentro dela existe vida. A vida é minha grande paixão. A vida é feita de experiências. De experiências inesquecíveis. Quando eu falo de experiência, eu penso no meu leito de morte. Eu quero levar para o meu leito de morte experiências de vida únicas. Quando eu falo sobre a experiência, eu trato de seis dimensões que, para mim, são fundamentais em qualquer experiência. A primeira delas é a dimensão do tempo. A segunda, que vem acompanhada inerentemente ao tempo, é o espaço. A terceira dimensão é a energia que nós vamos consumir ou nós vamos alocar em determinada experiência. E que, dependendo do nosso propósito, que é a quarta dimensão, pode ser uma experiência positiva ou negativa. Somada a elas, existe a dimensão dos sentidos. Como que os nossos cinco sentidos vão ser capazes de nos estimular e provocar emoções que, daí sim, construam experiências inesquecíveis? Essas seis dimensões são fundamentais. E eu acredito que, recentemente, nós vivemos uma crise de vida. Essa crise de vida é causada por um esgotamento da nossa era civilizatória. Essa crise de vida é acompanhada de cinco grandes crises que tomaram o planeta e a civilização nos últimos dez anos. Ela começa com uma crise econômica profunda nos Estados Unidos e que provoca a ascensão da China e o protagonismo do Vale do Silício. A segunda grande crise está relacionada diretamente com as mudanças climáticas e com o impacto nas incertezas que começam a nos tomar ano a ano em relação à nossa relação com a natureza. A terceira grande crise está relacionada diretamente com a Revolução Urbana, que, pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da população mundial vive em cidades. E nós já somos sete bilhões de indivíduos. A quarta grande crise está relacionada com a Revolução Digital, que criou uma geração inteira de analfabetos digitais que foram excluídos de uma das maiores transformações culturais na história da humanidade. E a quinta grande crise que é resultado disso tudo é a crise institucional. A sensação de que ninguém nos representa. Nós não acreditamos mais na política, nós não confiamos mais nas empresas, e nós nem sabemos se aquilo que os nossos pais disseram que era certo e errado, como a maneira certa de educar, pode ser transmitida para as futuras gerações e para os nossos filhos. Eu acredito que, dessa crise de vida, nós precisamos de uma revolução, que nós chamamos de revolução criativa. Uma revolução capaz de criar as novas bases de uma nova era civilizatória e que possa construir o futuro da humanidade no século XXI. A revolução criativa precisa, antes de mais nada, de um pacto. Um pacto por duas coisas fundamentais. O incentivo às ideias e a democratização do acesso às oportunidades. O incentivo às ideias porque, sem inspiração, sem educação para viabilizar a criação e a viabilização de sonhos, projetos, startups e pesquisas, nós não vamos ser capazes de passar por essa crise que nós vivemos. Para isso, é fundamental que a gente democratize o acesso às oportunidades. Que tipo de oportunidades? Oportunidades de conhecimento que permitam que a gente saia de um ponto e evolua do ponto de vista da maturidade, de olhar para o mundo de uma forma crítica. A capacidade de nos conectarmos uns aos outros, seja através de eventos, seja através da tecnologia, mas que a gente tenha a oportunidade de nos relacionarmos uns com os outros. Uma outra necessidade fundamental é do reconhecimento e a valorização das ideias. É fundamental que a gente não reprima aquele que se expressa. Que a gente tenha a possibilidade de também apresentar um pouco das nossas loucuras. Além disso, é fundamental que a gente tenha acesso a recursos. que o investimento possa fluir, seja através de investimentos públicos, privados, ou através de financiamentos coletivos e outras estratégias de fomento e de geração de oportunidade. Muitos têm dito que isso está relacionado com o empreendedorismo. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Eu acho que a atitude de um empreendedor é fundamental para tirar sonhos do papel. Mas a equação que a gente tem em relação ao empreendedorismo não incorpora um componente fundamental para a revolução. O empreendedorismo é a soma do entusiasmo que nós temos com as nossas ideias, com o entusiasmo de enxergar uma oportunidade na sociedade ou no mercado, e somar a isso a maturidade. Maturidade adquirida com conhecimento, competências e o desenvolvimento de habilidades. Mas para a gente poder passar por essa crise civilizatória e chegar a um novo estágio onde a gente consiga encontrar o equilíbrio entre a tecnologia, entre a ética, entre a economia e a política, nós precisamos compor o empreendedorismo com a criatividade. O empreendedorismo criativo, o empreendedorismo que respeita a liberdade de ideias, que traz aquilo que ninguém nunca viu, aquilo que fica dentro de cada um dos indivíduos, mas que dentro de um ecossistema de incentivo é capaz de transformar a realidade, é que a gente precisa incentivar para gerar a revolução. A minha mensagem é muito rápida, ela é muito objetiva. Nós precisamos incentivar a criatividade porque ela é fascinante. A criatividade é capaz de transformar telhados residenciais em usinas de energia. Ela é capaz de transformar lixo em riqueza. Ela é capaz de transformar células-tronco em cura. Mas a criatividade precisa vir acompanhada de uma paixão pela vida. A paixão pela vida e por dois direitos fundamentais a ela. A liberdade, para que a gente possa expressar as nossas ideias, para que a gente possa se conectar uns com os outros em uma outra dimensão que não das obrigações, e que a gente tenha acesso à diversidade. Que a gente respeite a diversidade entre os indivíduos, entre as culturas e entre as sociedades. Sem o respeito à diversidade, nós não vamos adquirir repertório e nós não teremos a capacidade de conhecer a fundo todos os problemas que estão espalhados pelo planeta. Pelo planeta e fora dele. Então, a minha mensagem muito clara aqui hoje é que a gente vive um processo de degradação da civilização como ela foi construída até agora, pautada na revolução industrial, pautada na democracia representativa, e que sem uma grande revolução criativa que respeite a liberdade e a diversidade com estratégias de fomento às ideias e de democratização de acesso às oportunidades, a gente não vai ser capaz de mudar a vida e construir as bases de uma nova era civilizatória para o século XXI. A economia criativa faz parte disso, a inovação faz parte disso, a democracia participativa faz parte disso, o desenvolvimento sustentável e todos os novos modos de vida, economia compartilhada, que são fundamentais e que precisam ser incorporados no nosso dia a dia e na nossa defesa como uma causa para uma nova era. A minha fala é muito rápida, mas essa é a mensagem que eu tenho para passar. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.